Fala torcedor pernambucano, tá começando agora o Super Bancada aqui na tela da TV Clube Record TV. Vamos ter muita informação e muita resenha com esse trio Barra Pesada que tá aqui comigo agora. Inicialmente deixando meus sentimentos para o nosso amigo Paredão. Que sentimento? Mas eu tô solidário a você. Ah, o ano de casa não dessa é sentimento? Não, tio. Eu tô solidário a você. O Santa Cruz é grande, rapaz. Não, o Santa Cruz é grande. Tá de férias. É tão grande que está de férias. Sentimento é pra quem morreu. O Santa Cruz não acabou aqui não, meu filho. Olha, eu sei de uma coisa. A temporada para o Tricolor acabou, mas a gente vai mostrar aqui também, né? A gente vai ter muita coisa aqui e o Santa Cruz não tá esquecendo aqui no Super Bancada, não. Fala, Rubinho. Como é que tá? É um campeonato de jogo. Já tá, na Copa... Copa Pernambuco. Não, que Copa Pernambuco. É, Copa Pernambuco. Vem, tá na Copa Santamaro, lá no Copa do Oze. Lá na Copa Santamaro. Lá no Jordão também tem vários. Tem vários, tem vários. Na Macaxeira. Pra botar esses caras pra correr, já que não correram no campeonato. Não correram na Série C, tem que correr nos outros campeonatos também. Deixa eu dizer, olha. Eu coloquei o Santa Cruz no campeonato da Macaxeira. No campeonato de Santa Amaro. No Lago do Salgado. No Lago do Salgado. No Jordão. Campina do Barrepa. Campina do Barrepa. Chão de estrela. E piora é isso, Rogério. Chão de estrela. Chão de estrela. E eles já perderam a primeira lá. Meu Deus do céu. Não pode ser assim não. Quem começou, como é que perdeu? Ó, pessoal. Isso aqui é apenas uma palhinha do que a gente vai ter no Super Bancada deste domingo. Vamos conferir os destaques dessa edição. Vamos lá. Diante do Paissandu em Belém, o Náutico inicia o mata-mata da Série C. O acesso para a segundona está próximo. A torcida rubro-negra vai acompanhar o raio-x da campanha do time do esporte no primeiro turno da segunda divisão. Vamos entender melhor os motivos para o fraco desempenho do Santa Cruz na terceirona, que terminou com a eliminação tricolor ainda na primeira fase da competição. E aí, pessoal? A gente está num domingo de decisão. Está todo mundo ansioso. Se tem alve-rubro, o alve-rubro está ansioso, querendo ver esse jogo contra o Paissandu. Tem tricolor e tem rubro-negro secando. Eu estou secando demais. Está secando muito, né? Mas vamos começar com você. Não estou secando ninguém, não, viu? Estou de férias. Eu estou de férias. Mas tu vai secar, não? Estou secando, não. Estou secando, não. Estou secando, não. Cada um faz o seu. Está esperando o que nesse jogo, Rubinho? Um jogo com o dia. Um jogo muito difícil. É difícil. Difícil? Muito difícil. Muito difícil. Nós respeitamos, nós respeitamos bastante o Paissandu. Sim. Respeitamos bastante o treinador. O treinador que o Paissandu tem, que por sinal é um vitorioso, meu amigo, meu amigo, e já subiu com o Nauta para o Série A. E vai subir com o Paissandu. Subiu com o Nauta para o Série A. Entretanto, Renato, o Nauta está preparado. Está. Você é um recorte, espere esse também e acompanha o Nauta e você sabe que o Nauta está preparado para essa batalha. O perigo do Nauta está preparado para essa hora de chegada. Não tem. Isso aí é. É a hora de chegada. Isso aí. Olha. Isso aí. E a sua... Isso aí é o que, Lúter? Eu só quero dizer que isso aí... Isso é o que? De novo. Isso que meus colegas estão falando aqui... Tem mesa, tem mesa, é o Betacruz que levou um chocolate, levou um varejo de bola, um varejo de bola. Eu não acredito nisso não. Pode continuar, pode continuar. Daqui a pouco a gente dá a palavra, dá a palavra. Bota o raciocínio da gente, entendeu? Então volta a dizer, o Náutico tá preparado para esta primeira batalha, porque isso é um jogo de 180 minutos. O Náutico, tenho certeza que dá o pôdeo, um treinador que já subiu vários acessos. Então ele vai subir uns técnicos. E ele tem experiência também, e vai armar um esquema para o jogo de hoje. Um esquema? Um ataque, um esquema fechado. O Náutico, não adianta o Náutico se abrir. Como o treinador do ano passado fez, no jogo contra o Bragantino, e levou de cara, foi 3x0 logo, fez o gol depois. Ah, isso é 3x0. E foi difícil reverter. O Náutico tem que jogar com inteligência, o Náutico tem que jogar com sabedoria e buscar um bom resultado. Um bom resultado para esse jogo, esse primeiro jogo, é um empate e uma vitória seria maravilhoso. E o Náutico tem condições. Se jogar, como vem jogando fora de casa principalmente, dando o bote certo, como fez com o Sampaio, como fez com o Ferroviário, como fez com outras equipes. O Náutico tem condições de buscar um bom resultado para decidirmos a nossa classificação no outro jogo, nos aflitos, no próximo domingo. A sua ansiedade, a torcida do Náutico está, mas confiante com certeza. Olha, vamos fazer o seguinte, né? Vamos falar do Náutico, vamos conferir, né? Porque o Timbu se preparou, teve invasão ao aeroporto no embarque da delegação do Náutico. E nós estamos trabalhando aí em busca de conseguir o nosso principal objetivo, que é o acesso. Tem aí o primeiro jogo lá em Belém, um campo que é um pouco difícil de se jogar por conta que a grama é um pouco mais alta, um campo mais pesado, mas que se for no mangueirão, né? Mas acredito que isso não venha a atrapalhar. Nós estamos com o objetivo traçado e vamos trabalhar em busca disso. No ano passado, o Timbu fez uma campanha parecida com a desse ano na Terceirona. O time também terminou a fase de falsificação como líder do Grupo A. E na fase de mata-mata, perdeu forças e acabou eliminado pelo Bragantino, que garantiu o acesso. Para que a história dessa vez seja diferente, vai ser preciso tomar alguns cuidados. Cara, eu acho que faltou muito, nos primeiros 15, 20 minutos de jogo, a gente entrar na disputa mesmo do mata-mata. Eu acho que faltou a gente brigar mais, disputar mais, fazer um jogo mais de disputa, já que não estava dando tanto na técnica, né? Então, foram alguns erros e foram erros coletivos, né? Foram, acho que se eu não me engano, dois gols de bolas paradas. Então, a gente tem que ir bem atentado a isso aí. E acredito que esse ano não vai acontecer. A gente vai fazer de tudo para acontecer. A gente já vem conversando sobre isso já. Os Alves Rubro vão enfrentar um time tradicional, mas que fez uma campanha apenas razoável na primeira fase, se classificando em quarto lugar no Grupo B da Terceirona. O Papão se garantiu no G4, vencendo seis vezes, perdendo apenas duas partidas e empatando outras dez. Isso aqui vem num bloco muito baixo, né? Não é diferente dos outros clubes que vêm aqui. Espero que a gente possa concluir as nossas bolas que eu falei anteriormente em gols, né? Que a gente não estava conseguindo e agora está tentando se fazer da melhor forma possível. Espero que, em nome de Jesus, a gente possa ser vitorioso nesses primeiros jogos aqui. Uma arma da equipe pernambucana nesse confronto é que no elenco do Náutico tem muita gente que trabalhou no clube paraense, como o técnico Gilmar Dalpozo, o volante Jonathan e o lateral externo William Simões. A nossa vantagem é a gente chegar lá nos 15 primeiros minutos de jogo, bem concentradinho, fazer uma marcação forte. E eu acredito que depois desses 15 minutos, como a gente procura jogar sempre fora de casa, a gente conseguir botar o nosso ritmo e conseguir fazer os gols. Aí acredito que o torcedor já vai começar a ficar impaciente, porque eu joguei lá, eu sei como que é. E a gente vai conseguir tirar vantagem disso. Tá aí o William Simões, né, que tá bem na fita, mas o Eric D'Alto também tá bem na fita. Ah, tudo bem na fita. Ótico tá uma fase legal, né, tá uma fase legal. Mas eu tô vendo que você, Chorrego, tá rindo, tá frio pra tirar uma. Eu tô rindo, tá rindo. O que eu acho bonito que o João já falou é que o Náutico, o ano passado, perdeu de 2x0. 3x1. 3x1 e não vai ter condições, ele tá dizendo, ele tá dizendo agora. Não ia ter condições, ia levar 2x0, não ia ter condições de... Não ia ter aqui, então Náutico, mais uma vez na Série C. Pode ter certeza. E aí, paredão, vai passar? Quer saber não, quer saber do Santa Cruz. Quer saber não, o que? Não, o Sport não me interessa. Não, você quer saber do Santa Cruz? O Santa Cruz tem nada, o Santa Cruz tem temporada. Tem, ei, tem. Até quando? Até quando? Todo dia eu tô lá no clube, tá lá. Tá lá o que? Tamo se preparando pra 2020. Tem ninguém lá? E agora, rapaz? Sport quem? Sport Náutico. Cada um que faz o seu. Faça o seu nada. Quero nem saber. Quanto jogadores tem? Quanto jogadores tem? O Náutico joga domingo? O Náutico joga hoje, rapaz. O Náutico? Joga daqui a pouquinho. Eu não quero nem saber. Ô pessoal, você pode seguir a gente nas redes sociais. Arroba TV Clube Oficial é o nosso Instagram. Você pode seguir também o Instagram do Roberto Nascimento. É o arroba Roberto N Oficial. Você quiser também seguir meu Instagram, você segue lá o arroba Renato R Barros. Tudo junto, arroba Renato R Barros. E também se inscreva no canal do YouTube do Roberto Nascimento, que é o youtube.com barra Roberto Nascimento TV. Renato. Você tem acesso a todos os programas. É, 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 o cara leva tanto pau na cabeça que não sabe nem que hoje é domingo. É aquele mitado, né? Que pau na cabeça e mora, né? Ele tá levando tanto pau na cabeça. Porque é. Levantou o pau na cabeça. Porque não me interessa. Tanto pau na cabeça ou ele é domingo. O jogo que eu, o jogo dele, pra mim é domingo segunda. Não, mas vamos fazer o seguinte. Eu vou pedir aqui a reação. Não me interessa. A música. Qual é? A homenagem, a música fubre. Pra tricolor. E a gente chorando, Rubinho. Daqui a pouquinho. Então vamos fazer o seguinte, pessoal. Daqui a pouco. 2019, mais uma vez, não foi um ano feliz pra o Santa Cruz. Teve muita decepção. E a gente agora vai falar um pouquinho, né? Sobre os motivos que levaram o Santa a mais um ano de muita frustração aqui no futebol pernambucano. Vamos conferir. 2019 foi outro ano que não vai deixar saudades para a torcida do Santa Cruz. O time, mais uma vez, não conquistou nada que disputou. Fracassos no campeonato pernambucano, Copa do Nordeste e Copa do Brasil. Mas sem dúvida alguma, a maior decepção aconteceu mesmo na Série C do Campeonato Brasileiro. Em 18 rodadas da fase classificatória, os tricolores conseguiram 6 vitórias, 7 derrotas e 5 empates. Com a campanha, terminou apenas na humilde sétima posição, com 25 pontos. E assim, foi eliminado. E o sonho de voltar à segunda divisão, novamente teve de ser adiado. Dos vários fatores que levaram à precoce eliminação, sem dúvida, os tropeços em casa fizeram toda a diferença. Os empates diante do 13 e do Botafogo da Paraíba, além da derrota para o Ferroviário, tiraram pontos importantes da equipe. Apesar de todas as dificuldades, os corais chegaram à última rodada vivos. Para entrar no G4 da competição, precisava ganhar do Náutico nos aflitos e torcer por outros resultados. Mas o Santinha nem o próprio dever fez. Foi uma vítima fácil do Timbu, que ganhou o clássico das emoções por 3 a 1. Mas para o técnico Milton Mendes, o time merecia uma melhor sorte. Entramos para o intervalo perdendo 2 a 0, comandando o jogo. E nós jogando bem, com movimentações, aproximações, diagonais. Sem calendário para o restante da temporada, iniciou-se um desmanche do elenco. Muita gente foi embora. Entre eles, o goleiro Anderson, um dos poucos destaques da equipe no ano, está de malas prontas para defender o Atlético Paranaense na primeira divisão do futebol nacional. Depois de tantos fracassos, a esperança dos corais é que o próximo ano não seja igual a 2019. Vamos ouvir uma musiquinha agora? Uma musiquinha agora. Qual é a musiquinha? Não é isso não. Vamos ouvir uma homenagem. Meu Deus. Vou fazer também, menino. Em respeito, vou até colocar o celular aqui no bolso. Colocar o celular no bolso, pessoal. Quando é a missa? A missa se afundir é hoje. É hoje, é hoje. Vai, vai. Varedão. Eita. É uma pena que você não está aqui nos outros programas. Eu vou pedir essa música para ele também. E para você também. E para você também. Você é campeão? Pode cair para dentro. E ele pode cair para dentro. E é, paredão. É porque eu sou tri. E é? Tri. Tri C. Tri golou. É. Tá certo, então. Tá certo, então. Pessoal, vamos fazer o seguinte. Vamos ter hora de um raio-x que a gente vai mostrar agora aqui sobre essa campanha no primeiro turno. O esporte ainda bem que está lá em cima, viu? Porque tem como recuperar. Vamos conferir. Os 19 jogos da Série B do Campo Brasileiro, o esporte somou 31 pontos. O time perdeu pouco. Foram apenas duas derrotas. Teve um número razoável de vitórias. Ao todo foram sete. E extrapolou nos empates. No total, somaram-se nada mais, nada menos que dez. Foi um empatite daquelas. Cara, os empates, se fosse qualquer outra situação da competição, eu estaria muito preocupado. Os empates que pesam mais é Guarani, foi o Figueirense lá atrás. Nós temos que melhorar contra os dez de baixo. Os dez de cima, se a gente mantiver os resultados que nós tivemos no primeiro turno e melhorar os resultados que nós tivemos contra os dez de baixo, fatalmente nós vamos brigar pelo título. Durante o primeiro turno, a equipe marcou 26 gols e tem como principal o artilheiro, o atacante Hernani Brocador, que balançou as redes adversárias nove vezes. Já a defesa foi vazada em 17 oportunidades. O aproveitamento terminou positivo, 54,4%. O campeonato tá assim, cara. O campeonato tá assim. Terminamos, se hoje tivesse terminado o campeonato, nós teríamos cumprido a meia. ...olado da competição. Para esse duelo e todo o restante do campeonato, os rubro-negros não contam com o meia Ezequiel, que foi emprestado ao Cruzeiro. Ele é um jogador que já ajudou muita gente esse ano e continua ajudando. Ajudou a gente na terça-feira, correu atrás, depois de um período assim sem entrar. Entrou no jogo como se não tivesse saído. Vai ser muito boa pra ele, acredito eu. É um clube grande e assim, é a valorização do trabalho dele. Entendeu? O que ele fez no campeonato pernambucano, no início do Brasileiro, é só uma valorização de trabalho dele. Quem espera continuar tendo chances na equipe é o lateral direito Raul Prata, que devido às lesões de Sanda e Guilherme Lazzarone, foi improvisado nas últimas partidas de ala esquerda e deu conta do recado. É, faz um, teve um ano até que eu joguei o ano todo na esquerda, né? Isso lá no Luverdense, lá atrás, lá. Então assim, surgiu nesse momento de improvisação, na época, né? E acabei jogando o ano todo. Então, acho que quanto mais você joga, mais você, eu por ter facilidade com a perna esquerda, isso ajuda, né? Às vezes eu corto pra dentro ou às vezes eu cruxo pro fundo e cruzo de esquerda mesmo, né? Não é igual à direita, lógico que não, né? Mas eu tenho uma facilidade que dá pra jogar, né? E depois com o ritmo de jogo e jogando alguns jogos seguidos na posição, facilita, né? Pois é, esse é o time do esporte que tá precisando de muitas vitórias, né? Porque ficar empatando, 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 dá aquela amorosidade, né? Não é bom não, não é bom não. O bom é ganhar, como o Paridão tá dizendo, é melhor empatar... Não, perder duas e ganhar uma do que empatar três. É, porque aí ganhando lá na frente e conta, lá na frente e conta, não é bom não. Agora, essa minha defesa, por cima, tá o Renato, tá deixando a desejar. Todas as bolas que vai aérea, tanto o goleiro como o zagueiro não tão conseguindo tirar as bolas. Agora são bons, mas por cima não tá... O Fernando disse esse negócio pro fundo, no fundo atrás, esse negócio... Vai recuperar, o esporte vai recuperar e vai conseguir ganhar mais pra subir ou não vai? Não vai de nada, por favor, tamo junto. Junto ou não, eu não tô na frente? Ano que vem, ano que vem, eu acho que o esporte não vai tá junto do Santa não. Deixa eu falar, do Santa não, deixa eu falar. Fale, fale. Tu vai falar de quê? Do esporte? O esporte não vai cair. Por quê? Não vai cair. Tem muito time ruim. Porque tem muito time ruim. Essa série ruim. Pior do que ele. É verdade. Mas se não fosse, agora subir tá difícil. Subir? Não, nós estamos já no 1.4 e não sobe o 4. Você sabe que eu sou Pernambuco. Ninguém tá querendo Pernambuco com o Santa Cruz. Ninguém tá querendo Pernambuco com o Santa Cruz. Tem corrente nenhuma, por favor. Pessoal, chega a hora do zap zap aqui no Superbancara. Vamos embora. Vamos embora, conferir o zap zap. Olha, primeiro, nesse zap tem um jogador que tá parecendo o nosso paredão, viu? Tá parecendo o paredão. O cara empurrou ele, foi pênalti, Renato. Rapaz, esse tá bem condicionado, viu? Ele é feim bola mesmo. Feim bola, Renato. Ele engoliu a bola. Eu acho que ele engoliu a bola, rapaz. Vamos para o segundo, pessoal. E agora? Quem é, Renato? E agora, cuidado que tem uma verdadeira tesoura voadora vindo aí, viu? Vamos ter cuidado. Nossa! Segue o jogo. Foi nada, viu? Segue o jogo. Segue o jogo. Já simulou, já simulou. Já simulou. É nem mais, nem mais. É, já simulou. Renato, isso lá do jogo do outro, o cara vai pra bala. Isso dá uma cunha, meu amigo. O que, tu é doido, é? O cara foi na bola, amigo. Na bola, na bola. Agora tem um goleiro que ele é puro reflexo. Vai na bola antes do chute. Vamos ver. O goleiro é paredão quando jogava. O Diego Souza não tinha aquela fingida, né? Não tinha, tinha. Esse aí, meu amigo, com o Diego Souza ele ia bater longe. Meu amigo, olha. Esse é o nosso zap zap. Pessoal, agora vamos falar de Dufrei. Domingo é dia de reunir os amigos e brindar com Dufrei. Dufrei é uma bebida base de morango, maçã e uva com xarope de morango. Olha, eu vou dar um conselho, viu? Geladinha é uma delícia. Pode convidar a turma da pelada, os amigos da balada. Aliás, chama todo mundo, porque Dufrei é de todo santo dia. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo do Dufrei é show de bola. Então aproveita, pessoal, para saborear do Dufrei nesse domingo, que tem muito futebol com o Náutico em campo. Olha, dos abraços, pessoal. Manda os abraços aí. Eu queria mandar um abraço para Marco de Bria e Júnior de Bria. Um abraço. Um abraço vai para toda a galera lá de Barra de Guaviraba. Toda a galera, tricolor, alvirrubra, roubo negra. Todo mundo lá de Barra de Guaviraba. Um abração. Um abraço vai para a Boutica d'Agua, meus amigos, Ricardo e Roberto. É daqui a pouquinho, viu? Depois do Superbancada, participação especial de Nel Pneus. Conhece essa música? Esse é o Nel. Esse cuscuzinho aqui com queijo na mesa, isso deixou a gente com gostinho, viu? Um cuscuzinho desse me lembra lá do Salgado. Opa! E aí, galera! É, 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 é. Tem cuscuz lá, né? Tem, 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 tem. Tem, 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 tem. Eu vou dizer uma coisa para você, meus amigos. E você está rindo, Renato? Não, eu quero saber o seguinte. Hoje, vai assistir esse jogo onde? Vai assistir com quem para ser casa? Salgado! E tem outro lugar melhor que o Salgado? Eu vou assistir na minha casa. Claro! Você tem... Os amigos vão? Os amigos. Mas eu não vou não. Vai para onde, Rubinho? Vai para a sede, vai ver em casa. Eu vou lá no... Vai para o Salgado? No Dega do Matuto, que tem um telão lá, para toda a galera ver ruba. Lá em Setúbal. Pronto, então já tem aí o convite para onde vai assistir o jogo aí. Eu vou lá no Salgado. Lá no Salgado o quê? Lá no Salgado o quê? Lá no Salgado. É, é, é. Diba vai, Diba. É, é, é. Mais uma coisa, espera aí. Tu vai, Renato, também? Vai, vai. Lá para a minha casa, Renato. Eu vou também. É! Vamos para o intervalo aqui no Superbancara. Na volta a gente tem os palpites aqui na reta final do programa.